Olá meninas e meninos, tudo bem? Ouviu o barulhinho da chuva? Que barulhinho delicioso! Eu amo barulhinho de chuva, é uma delícia, principalmente quando você tem a possibilidade do seu privilegiado de estar dentro de casa, né? Porque quando tem que sair não é tão legal assim. Mas enfim, vamos para a nossa dica de hoje? Hoje a dica é para quem quer cuidar da pele no trato de espinhas. Vale muito para a adolescente, para a pessoa que está com a pele assim bem focando de espinhas, está numa fase tensa, mas também para as gatonas que já até passou dos 30, mas que as espinhas aparecem de vez em quando. Eu que o diga, né? De vez em quando vai uma espinha e brota assim na nossa face, como se a gente estivesse em pleno início de puberdade. Enfim, como tratar? Para essa dica de hoje vamos usar apenas dois ingredientes. Um provavelmente você tem na sua casa e o outro caso não tenha, você encontra facilmente em farmácias por um precinho, ó, daquele tamanzinho e que é multifunções, serve para várias coisinhas. Então, sem mais delongas, já me deixe aquele like bonito, que assim você ajuda a divulgar o vídeo, a divulgar o canal e caso seja novo ou nova por aqui, já se inscreve para receber todas as atualizações. E bora para a nossa misturinha! Uma clara de ovo. Pode usar uma clara inteira de ovo. A clara é maravilhosa. A clara de ovo tem diversas vitaminas e propriedades que ajudam a cicatrizar a pele, reduz poros também, clareia manchinhas, tanto as manchinhas já existentes como previne novas manchas, firma a pele, dá uma renovada boa, já que dá uma esticadinha, aquele lifting natural que a gente ama e deixa com um vício incrível. Vamos usar a Pedra Umi. Ela é facilmente encontrada em qualquer farmácia por um preço médio de 2 a 5 até 7 reais. Varia bastante. A Pedra Umi é uma pedra semi-transparente. Não chega a ser transparente, mas ela é assim, quase transparente. Ela é feita a partir do mineral alumen de potássio, que possui várias aplicações na saúde e na beleza e para combater as espinhas, ela é fundamental. Ela é muito boa. Uma vez que elimina as bactérias causadoras de espinhas da pele, ela promove uma limpeza sem agredir a pele, melhora o tônus, reduz os poros, o que dificulta o surgimento de novas espinhas. Vamos usar apenas uma colherinha pequena. Não precisa de muito, porque vamos aplicar basicamente no rosto. Mas caso você tenha espinha em outras regiões, como as costas, os braços, até nas pernas, enfim. Onde você tiver, é só aumentar, caso veja necessidade, aumentar um pouco a receita, dobrar, para que atenda a sua necessidade. Aí você vai mexer bem esses dois ingredientes. Mexe bastante, tá? Pode mexer bem. E para aplicar, você tem que estar com a região a ser tratada bem limpinha. Bem limpinha. Então lave bem com um sabonete específico para a sua pele. Aí você vai pegar um pincel, ou mesmo com o dedo, escolha o que você preferir usar, e aplique. Pode ser apenas na região da espinha, quanto no rosto todo, fazendo uma máscara, ou na região toda que você queira tratar. Você vai aplicar essa misturinha, e esperar alguns minutos até que ela seque totalmente. Passado o tempo de pausa, de 20 a 25 minutos, você vai enxaguar a sua pele, para remover por completo essa máscara. É importante, na hora que você estiver lavando a sua pele, usar apenas a ponta dos dedos, para fazer uma massagenzinha circular e suave. E assim você vai removendo qualquer impureza que possa haver nos seus poros, deixando a sua pele completamente limpa. Essa misturinha vai deixar a sua pele bem sequinha, e ir repuxando. Então, para as moças assim, que já está começando a sentir algum efeito da idade, alguma linhazinha aparecendo, é excelente. Porque o efeito lifting, minha lindona, é maravilhoso, e é imediato. Então, se jogue, porque você vai amar essa receita. Mas é muito importante, após a remoção, você hidratar bem a sua pele. Porque tanto o ovo, quanto a pedra ume, dá uma sugada boa na oleosidade. E se você não devolver hidratação, não oleosidade, devolver hidratação com um creme adequado para o seu tipo de pele, sua pele pode ganhar um aspecto mais ressecado. Então, logo após remover, taca ali um hidratante indicado para o seu tipo de pele. Para quem está cuidando especificamente das espinhas, e está usando essa misturinha mais para espinha, não tanto para esticar a pele, é muito importante que use um creme indicado para pele acneica, beleza? Que assim você vai continuar o tratamento, mesmo após retirar essa máscara. Essa máscara pode ser usada de duas a três vezes por semana, não precisa e nem deve fazer mais do que isso. Para não sensibilizar a sua pele. Principalmente pele acneica, que já é sensível, já é dolorida. Então você faz de duas a três vezes por semana e ela vai ajudar a secar essas espinhas, deixar a sua pele mais cicatrizada e livre de manchas, que é uma coisinha que a gente ama e quer muito, né? Uma pele mais uniforme. E a dica de hoje é essa, eu espero muitíssimo que tenham gostado. Se gostou, compartilhe com suas amigas, joga lá no grupo do zap. Sabe aquela pessoa que está sofrendo com espinha que você conhece? Manda essa dica que ela ou ele vai amar e vai cuidar da sua pele, ficar com a pele muito mais saudável, bonita, jovial, bem cuidada, enfim. E eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti